Olha, uma empresária de 59 anos conseguiu escapar do golpe do WhatsApp. A gente mostra aqui, geralmente, pessoas que caem no golpe. Essa empresária ficou atenta, viu que tinha algo de errado e falou com a gente para dar justamente essa dica, né? Essa utilidade pública. Falou, olha, eu escapei, você também pode escapar. Balanço. Nós estamos aqui na Central de Polícia Judiciária, onde encontramos a Geisa, que é empresária e agora, pela manhã, foi vítima de uma tentativa de golpe. Mas, diferente de muitos outros casos, ela não caiu na conversa desse criminoso. Tudo através do WhatsApp. Inclusive, ele se passou pelo filho dela, que não mora aqui na cidade, está fora da região. E ela agora conta mais detalhes para a gente. Geisa, a senhora estava meio que falando que ele, logo pela manhã, tendo um horário incomum, que o seu filho não costuma falar com a senhora, já te chamou no seu WhatsApp pessoal. Sim, ele já enviou uma mensagem perguntando de mim, né? E falando que o celular tinha quebrado e não estava funcionando e passou esse número dizendo que se fosse entrar em contato era para falar aqui nesse número. E aí a senhora já acordou, viu que ele estava chamando e ficou preocupada, a princípio achando que era ele. É, achei estranho a forma que a pessoa estava falando, como estava me chamando, né? O jeito que colocou. E falei, eu estou preocupada, aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, não, estou resolvendo alguma coisa aqui do banco e vai ter mais prejuízo se eu não conseguir. E passou um pouquinho, ele já pediu para fazer um pix de R$ 1.150. E qual que foi a desculpa que ele deu para estar em um outro telefone ainda se passando pelo seu filho? A desculpa é que o celular tinha quebrado a tela e era para falar no outro número que aquele não estava funcionando. E a senhora logo percebeu que não era seu filho pelo jeito que ele conversou com a senhora, um jeito diferente? Isso, da maneira com que ele escreveu, eu olhei e falei, não é. E foi onde eu percebi que era um golpe. E continua online pedindo para a senhora aí, né? É, ele continua online e pediu R$ 1.150 para fazer um pix de R$ 1.150 para ele. E a senhora também retornou a essa conversa? A senhora falou o que para ele depois disso? Falei que eu ia ver se eu tinha esse valor para poder, né, fazer o pix. E agora a senhora deve bloquear esse contato aí e não entrar mais em contato com ele? Inclusive a polícia orientou alguma coisa? Sim, eu vou bloquear, né, não que a polícia tenha orientado, mas eu vou bloquear porque eu vi que é um golpe e não tenho porquê ter esse número disponível. E sabia até o nome do filho da senhora? Sim, sabia o nome, colocou o nome do meu filho na conversa. E a senhora chegou a falar com o seu filho? A senhora na hora que percebeu aí, como que foi? Olha, eu percebi, eu ainda não falei com meu filho porque eu sei que ele não está disponível, então vou aguardar um momento que eu consiga e percebi que era um golpe. E só então para a gente encerrar, né, aproveitar, dar esse reforço, essa orientação para quem está em casa, a senhora foi muito rápido ao perceber que se tratava de um golpe e diferente de muita gente, da maioria não fez nenhum depósito, não caiu no golpe. Então, é bom ficar atento e no primeiro momento, apesar do nervosismo, a senhora, né, no princípio, achou que seu filho poderia estar tendo algum problema, mas tem que ter calma e depois perceber para não cair no golpe, é isso? É, a gente tem que estar atento, prestar atenção, porque uma, né, se for assim na hora da correria, você vai entender que é uma pessoa da sua família, né, porque eles passam de uma forma a convencer mesmo, né, que você é a mãe e ali é o filho, entende? Então tem que ficar muito atento a isso, que o golpe está aí, né, todo mundo atrás de ganhar dinheiro fácil. Trabalhar pelo Geisa ninguém quer, né? Não. Aqui a Geisa, então, que é empresária e ela, diferente de muitos casos que nós mostramos aqui na Central de Polícia Judiciária, a Geisa não caiu no golpe porque rapidamente percebeu que não era o filho dela que estava do outro lado dessa conversa pelo WhatsApp. Com imagens de Carlos Martins para o Balanço Geral. Tá aí, então fica a dica, fique esperto e a Geisa, graças a Deus, muito simpática, muito solista, muito obrigado, Geisa, por ter falado comigo e com o nosso Carlos Morcego na porta da delegacia, mas, né, fica aqui esse alerta, ela não caiu, para que a senhora não caia, primeiro, né, pensa, calma, raciocina, fala, ó, será que é meu filho? Tenta falar com ele, mesmo que não consiga, espera, não faça pics, nada de última hora, tá? Porque aí você pode cair num golpe.